João e Guilherme, a gente vai apresentar o seminário de álgebra linear e a gente vai falar um pouco sobre a programação linear, que é justamente uma das aplicações do estudo da álgebra linear. Só que primeiro a gente vai trazer um contexto, eu vou apresentar primeiro o que é a álgebra linear. E bom, a álgebra linear é um ramo da matemática que lida com equações lineares e funções lineares que são representadas através de matrizes e vetores. Em palavras mais simples, a álgebra linear ajuda você a entender termos geométricos com os planos e em dimensões mais altas e realizar operações matemáticas nesses planos. E para que serve a álgebra linear? Ela é um pilar fundamental que estuda essas estruturas algébricas, que são denominadas espaços vetoriais, que certos tipos de funções, denominadas também transformações lineares, e o sistema de equações lineares e suas propriedades. Dentro do estudo da álgebra linear, nós temos alguns tópicos a ser abordados, que são as definições básicas e conceitos fundamentais. Nós temos os vetores e escalares, os espaços vetoriais e operações com vetores, adição, multiplicação por escalar e assim por diante. Nós temos dentro do sistema de equações lineares, a gente tem a representação matricial, o método de eliminação de Gauss e temos soluções de sistemas lineares. E dentro do estudo das transformações lineares, nós temos a definição em propriedades, nós temos a representação matricial de transformações lineares, kernel e imagem. E dentro dos valores próprios e vetores próprios, nós temos as definições em propriedades e a diagonalização de matrizes. E no estudo da aplicação em diversas áreas, a gente tem a geometria analítica, o processo de imagem e até mesmo termina artificial. E falando sobre aplicações, a gente tem a programação linear, que é uma importante área da otimização, por muitas razões que o nosso colega João vai apresentar. E é isso. Pode passar para o próximo slide. Bom, como o Thiago já falou, a programação linear é uma técnica de otimização utilizando funções lineares de variáveis. Temos a função objetivo, sujeita a uma série de equações ou inequações lineares, chamadas de restrições. O problema geral da programação linear pode ser definido por maximizar ou minimizar. Bom, simplificando, o objetivo geral é a obtenção da melhor solução, a solução ótima, para problemas cujos modelos associados são lineares. Então, determinar essa solução, otimizar o problema significa justamente escolher a melhor combinação de valores para as variáveis que vai levar dessa forma a essa solução. Vamos ter problemas de alocação de recursos, atribuição e distribuição de recursos entre as diversas tarefas ou atividades que devem ser realizadas, caracterizam-se pela existência de objetivos que podem ser expressos pelas variáveis de decisão e restrições à aplicação dos recursos, à quantidade e à forma de aplicação. Pode passar o slide. Volta o outro, segundo. Como eu já disse, vai visar a maximização ou minimização, o que seria dizer? Vai visar a otimização da função objetivo. Mas o que seria essa função objetivo? Pode ser uma função que, por exemplo, me deu o lucro em relação às quantidades produzidas de uma empresa, respeitando as restrições do modelo, ou seja, seria exemplificando quando eu consigo produzir de cada um com base nos insumos que eu tenho, com base nas horas de trabalho que eu tenho. É um sistema linear com igualdades ou desigualdades, resultando assim nessa solução ótima. Pode passar. E, por fim, para a resolução dos problemas, a gente tem uma formulação que vai seguir alguns passos básicos, que o primeiro deles é identificar as variáveis desconhecidas a serem determinadas, que são as variáveis de decisão. Segundo, é listar as restrições do problema em função das suas variáveis de decisão. Cada restrição imposta na descrição do sistema deve ser expressa como uma relação linear, com igualdade ou desigualdade montadas com as variáveis de decisão. E, por fim, identificar o objetivo ou critério de otimização do problema, que é a função linear com as variáveis de decisão. Aqui devemos identificar o objetivo da tomada de decisão, que deve ser único. Por exemplo, a maximização do lucro ou a minimização do tempo. O objetivo será representado por uma função objetiva. Agora, a gente vai dar um exemplo de uma aplicação de programação linear. Por exemplo, uma empresa fabrica cadeiras e mesas. Cada cadeira necessita para a sua produção de cinco tábuas de madeira e cada mesa, 20. Ao todo, a empresa dispõe de 400 tábuas. A produção de cada cadeira consome 10 horas de trabalho e cada mesa, 15 horas. Há 450 horas disponíveis. O lucro por cadeira é de 180 reais e por mesa é de 320. Qual é o número de cadeiras e de mesas que torna o lucro máximo? E qual é o seu valor? Então, para resolver esse problema, nós vamos, na programação linear, nós vamos ter vários métodos, como o método gráfico e o método simplex. O método escolhido para resolver esse problema foi o método analítico. Para começar, nós precisamos identificar as variáveis de decisão. Nesse caso, x1 vai ser a quantidade de cadeiras e x2 a quantidade de mesas. O segundo passo é listar as restrições do problema em função das variáveis de decisão. Nós temos a restrição para a quantidade de tábuas, x1 mais 20x2 menor ou igual a 400. Temos a restrição para a quantidade de horas, 10x1 mais 15x2 menor ou igual a 450. E temos mais duas restrições necessárias para o método analítico. x1 maior ou igual a 0 e x2 maior ou igual a 0. O terceiro passo é a gente identificar o critério de otimização do problema, a função linear com as variáveis de decisão. No caso, a função L é a função lucro. Ela vai ser igual a 180 vezes x1 mais 320 vezes x2. Nós queremos maximizar essa função, ou seja, encontrar os valores de x1 e x2 que maximizam essa função para encontrar um maior lucro. Para isso, nós vamos ter que encontrar as soluções que sejam viáveis dentro dessas restrições. Para isso, nós vamos analisar as restrições par a par, ou seja, nós vamos primeiro analisar a primeira restrição com a segunda, depois a primeira com a terceira, depois a primeira com a quarta, depois a segunda com a terceira, a segunda com a quarta e, por fim, a terceira com a quarta. Na primeira solução, nós vamos analisar a primeira com a segunda. Então, nós teremos que resolver esse sistema linear para encontrar a solução desse sistema. Para isso, nós iremos utilizar o software Cylab para encontrar a solução. Para isso, nós iremos escrever esse sistema linear em uma forma de uma matriz. Aqui no Cylab, a gente vai colocar que a matriz A é igual a 5, 20 e 400, que é a primeira linha, depois 10, 15 e 450, que é a terceira linha. Pronto, então, agora a gente já tem aqui a matriz A, com as duas linhas do sistema linear que nós iremos resolver. Agora, nós iremos utilizar a função RREF e passar como argumento a matriz A. Essa função, ela resolve essa matriz com o método de Gauss-Jorden. Então, nós encontramos aqui que x1 é igual a 24 e x2 é igual a 14. Voltando aqui. Então, como nós incluímos lá no Cylab, x1 é igual a 24 e x2 é igual a 14. Então, a solução 1 vai ser 24 ou 14. Agora, nós temos que verificar se essa solução ela respeita todas as restrições. Substituindo a solução na primeira restrição, nós vamos encontrar que 400 é menor ou igual a 400. Então, está correto. Substituindo na segunda, nós vamos encontrar que 450 é menor ou igual a 450. Então, está correto. Substituindo na terceira, nós vamos encontrar que 400 é maior ou igual a zero. Isso está correto. E x2 está... Aqui deveria ser 24 e 14. É um erro no slide. Mas está correto. Ela respeita as restrições. Então, é uma solução viável. A segunda solução, nós vamos analisar a primeira com a terceira. Ou seja, então, a gente vai substituir x1 igual a zero na primeira. Vamos encontrar aqui 20x2 igual a 400. Então, x2 igual a 20. Portanto, a solução 2 vai ser 0 para x1 e 20 para x2. Agora, verificando se essa solução respeita todas as restrições, nós vamos encontrar que sim. Pois, substituindo na primeira, nós vamos encontrar que 400 é menor ou igual a 400. Substituindo na segunda, vamos encontrar que 300 é menor ou igual a 450. No x1, 0 vai ser maior ou igual a 0. E na quarta restrições, nós vamos encontrar que 20 é maior ou igual a 0. O que está correto. Então, a solução 2 também é uma solução viável. A terceira, nós vamos analisar a primeira com a quarta. Substituindo x2 igual a 0, nós vamos encontrar que 5x1 é igual a 400. Então, x1 é igual a 80. Portanto, a solução 3 vai ser 80 para x1 e 0 para x2. Se nós verificarmos, essa solução não respeita todas as restrições. Então, ela não é uma solução viável. A quarta solução, nós vamos analisar a segunda com a terceira. Substituindo x1 igual a 0, nós vamos encontrar que 15x2 é igual a 450. x2, então, vai ser 30. Portanto, a solução 4 vai ser 0 para x1 e 30 para x2. Se nós verificarmos, ela não respeita todas as restrições. Se nós substituirmos na primeira restrição, vai encontrar que 600 é menor ou igual a 400, o que é falso. Então, essa não é uma solução viável. A quinta solução, nós vamos analisar a segunda restrição com a quarta. Portanto, substituindo x2 igual a 0, nós vamos encontrar que 10x1 é igual a 450. Portanto, x1 é igual a 45. Então, a solução 5 vai ser 45 para x1 e 0 para x2. Nós podemos verificar que essa solução, ela respeita todas as restrições, como é mostrado aqui. E, por fim, a sexta e última solução, nós vamos analisar a terceira com a quarta. Então, x1 igual a 0 e x2 igual a 0. Então, a solução vai ser 0 para x1 e 0 para x2. Substituindo isso nas restrições, nós vamos encontrar que ela respeita todas as restrições. Então, sendo uma solução viável. Agora, portanto, as soluções viáveis são S1, S2, S5 e S6. Agora, nós vamos substituir essas soluções viáveis encontradas na função lucro para determinar qual delas irá dar o maior lucro. Então, substituindo S1 na função lucro, nós encontramos 8.800. Substituindo S2, nós vamos encontrar 6.400. Substituindo S5, nós vamos encontrar que o lucro vai ser de 8.100. E substituindo S6, obviamente vai dar um lucro de 0. Portanto, a solução ótima que dará o maior lucro vai ser S1, com x1 tendo 24 e 14 tendo igual a x2. Ou seja, serão necessárias 24 cadeiras e 14 mesas. E resultará num lucro máximo de 8.800 reais. Essa foi a nossa apresentação. Obrigado.